Fala galera, beleza? Produções aqui na área trazendo mais um vídeo Bom galera, hoje nós vamos fazer uma gameplay, uma nova série, né? Temporada número 2, vamos dizer assim Ou a temporada número 1 oficial, ou vamos tentar, melhor E... de Resident Evil 4, né? Então galera, nós vamos fazer aqui do jogo do começo ao fim da estimativa E vamos postar os vídeos aí no lugar do vídeo de jovem, beleza? Vai sair o vídeo aí, terça, quinta e sábado Mas não é confirmado, beleza? Então é isso aí galera, fica de junho os horários aí, tamo junto é nóis E bora pro vídeo Se você gostar, deixa seu like e sua inscrição no canal, beleza? Então, vamos que vamos Sobre isso de alterações de horários, beleza galera? Toma Pode vir, nós terminamos a gameplay, né? Terminamos a última jogatina E vamos iniciar do zero, beleza? Vamos lá Vamos com o traje... Normal Pode vir, já tem bastante armas Temos as armas aqui Temos as armas aqui Não tem nem as armas Tá tudo no máximo, beleza? Olha aí Então vamos com essas armas aqui mesmo E vamos Ao caminho da luta Vamos pular intro Bem que a intro Tem uma apareção suspeita de um ganado Então vamos já fazer a limpa aqui Vamos só aumentar o BTV Vamos pegar a nossa pistola Vamos lá Vamos pegar a nossa pistola O primeiro ganado está aí Vamos pegar a caixa daqui primeiro Nós vamos até onde eu posso ter que aguentar, beleza galera? Então dividi em partes Então vamos que vamos O ganado já está aqui Vamos lá A minha namada está aqui A minha namada está aqui Com o que você conhece você? A garota com essa fotografia Que canaço está na minha foto Lógica de cabrón Desculpa, meu pai Agora Está livre Está livre Está livre Oh, meu Deus A primeira cena Os ganados vão empurrar O carro dos policiais Espanhóis Será que Será que Esse caminhão faz parte Do ganado que viu a gente entrando na vila E já ficou preparado Escondido Eu não duvido nada Então, aqui tem a primeira fala Aquele perguntado do bem E o Leon fala que Nem tanto E falam Você não é um zumbi Ele não é um zumbi mesmo É um humano infectado Aqui possivelmente é visível Alguns policiais já atentaram Ou pessoas forasteiras sem saber Entraram Na região E foram Mortos E praticamente devorados Talvez Sejam canibais Ou foram entregue aos lobos Porque os lobos Na ilha Tem carne Nunca sabe do que pode ser Vamos pular Dá para matar alguns aqui Não sei se eles vão entrar por minhas costas Não sei se eles vão entrar por minhas costas Vamos dar um estilo aqui Olha Fala igual chave Nem doeu Bom, nós vamos descer Mais uma Vamos pegar a nossa Pistola alemã Vamos pular É carga de 15 reais R$ 18,00 Saldo atual R$ 29,13 Pode até Nossa Colocar o saldo no meu celular Ainda bem A minha mãe colocou Valeu mãe Tenho 28 conto Hehehe Bem A litros Mas Vamo Mãe Mas Como Vamo Após A Ih Exploda Qual Tudo Você Bom galera, vamos continuar aqui Oi Tá bom né? Vamos lá O jogo cheio de mistérios Não vou levar isso aqui, opa Nossa, quebrei Na cegueira Vamos ver se tem que misturar aqui uma Equipamento de vida Temos Nada de vida aqui né Então vamos ver aqui se dá pra Bom, deu pra levar Já o suficiente Vamos ver se aqui tá tudo cheio Esse aqui não tá cheio Vamos pôr Uma bala a mais No caso ele vai carregar 3, mas é uma só Vambora Leva a vida porque a gente vai levar Um dano futuramente Pode ver que tem Outros curvos ali Lembrando que eu tô jogando na Xbox 360 Então se ficar um pouquinho de dificuldade Vou mirar, tá ligado? Bom, tem uma bomba 4 aqui, mas Vamos levar não, tenho bastante Bom, esse lobo aqui Provavelmente é um lobo dos experimentos Que são levados pra ilha Tá, por isso que ele não aparece mais Porque ele Ele ajuda Mas Porque são Possivelmente animais dóceis Animais Que São fáceis né Você pode ver que ele não ataca o leon Ele não conhece o leon né Nunca viu o leon Mas ele não ataca Porque São animais fáceis de pegar São cachorros São cachorros né E você pode ver na ilha Que tem Alguns Experimentos E até Os cachorros aumentam de tamanho Parecendo lobos Então Possivelmente Eu vi um vídeo do Master Reset E ele falou que pode ser Vários demais Pode ser Mas Eu acho que Pelo tamanho dos cachorros Os cachorros Eles eram menores E Quando a plaga Tá infestada no corpo Do animal O animal O animal aumenta de tamanho Então Possivelmente As aulas maiores São para animais maiores Também E são para os animais já infectados Que já estão com a plaga pronta Com o tamanho alterado Como você pode ver Os garradores E os agro-humanos também Mas O tamanho foi aumentado Bom O broquil Sempre tomo um susto com essa mulher Aí na Pinturada Vou levar Misturar aqui Mesmo que não é meio errado Pronto E aqui mostra a violência Mas Olha Discriminação sexual Mas Às vezes nem é isso Pode ser também Que essa mulher não queira Receber as plaga Não queria receber Talvez foi morta Ou Podia ser também Alguma forasteira Que não seja dessa região Ou ela saiu fora E voltou E foi morta Nunca se sabe Ou quem sabe Ela Protegeu Algum forasteiro E agora vai ser Terrorista Porque ela está morta Pode ser uma referência Ela pode ter entrado disfarçada E perceber que não estava sendo controlada Ou ela recusou Opa Viu Mas nem tanto assim Vamo lá Vambora O que o Chaves fala Eu nem sei como montar a minha bateria Então Vambora Um pouquinho mais de bala aqui Pra liberar espaço Antes de tudo continuar Galera Vou ver como montar a minha bateria Tá 50% Dá pra nós ir Vamo lá Aqui tem mostrando a mensagem da Ranger Bom Aí ó Pode ver que ele Ela vai mandar um manual Manual no caso É pra ele Mas é pra gente Pro jogador Aqui a gente pode olhar Ou ignorar E a gente vai ver Já os humanos Que eram felizes Que estão infectados E no caso O que é forasteiro Que eles não conheçam Né Ninguém conhece Tem que ser morto Por quê? Porque não pode Desculpa O que é feliz Porque eles nem estão ali Então Vamos começar a meter a bala Ou não Vamos Tem que ter no tiozão Lá vem a mulher Bom Eu já abastece Deixe aqui Deixe aqui Com o jeito que tá Porque A hora de rifla é importante Às vezes a gente pode gastar muito E futuramente a gente pode necessitar Porque o jogo Ele foi programado Olha a mulher ali Foi programado pra ficar fácil Difícil Dependendo Como o jogo estiver acertando Porque eu simplesmente Não estou acertando de longe O jogo vai entender Que eu estou muito bom E pode gerar uma dificuldade Além do normal Como os ganhados Em vez de andar Eles podem vir correndo Pode ver que essa mulher Tá chegando junto com os caras Pode ver que Já participa até o trabalho Olha Pega a linha Tá vindo Atrapalhar Lembrando que Isso que é uma arma alemã Ela foi usada Na Primeira Guerra Mundial E na Segunda Guerra Mundial Pelos oficiais alemãs Vamos dizer É uma arma Praticamente Um pouquinho nazista Né Dependendo dos nazismos Essa arma foi usada Então ela é muito boa Até no GTA Tem Uma referência A ela Uma versão parecida Ela também é muito boa Os alemães realmente Sabem fazer produtos Bons, né Pena que Teve aquela era ali Que foi meio complicada Olha lá Não sei se é a fabricação alemã Pode ver que Aquela é a igreja Que nós vamos passar E no mapa Não se encontra ali, né Não dá muito certo O que a gente pega Ela deve estar Pra outra direção Mas ela fica no fundo Pra dar uma referência Ao jogador Do que a gente vai Enfrentar Ou vai passar Nossa, eu vi Que nem o prédio ali Será que ele vai chegar ali Entendeu Quando todos foram Pro bingo E aí é a primeira vila É o pueblo, né Aí é o centro E ali no meio A parte central Está a fogueira E aqui tem a Hannigan Está confirmando O corpo do oficial Que foi morto antes, né E você pode ver Que ele não é um oficial Americano Não é inglês Não é nada Ele é um oficial Espanhol Do país deles Mas como é um forasteiro É aquele policial lá Então Como é um forasteiro Ele teve que ser morto Porque não faz parte da seita Ainda bem, né Porque se eu tivesse Inimigos armados Bom, já foi abastecido E vamos explorar aqui A vila, né Vamos explorar a vila Vamos pegar Alguns itens importantes Que a gente pode ter Ou não ter Beleza, galera Beleza, galera? Vou pegar aqui Minha bomba 4 de fogo Mas não Não quero utilizar Ele pode ver Que o móvel é antigo E está bem sujo E aqui tem O primeiro A easter egg Uma referência Ao Que dizão Que é o dono Do aceitar Né O chupado Do aceito Vamos dizer assim Essa parte Sempre tive medo, né Porque pensava Que tinha algum ganado Esperando Que não foi Mas, crivelmente Quem tocou ali Foi a Aida Então mostra Que eles são Realmente controlados Então eles pensaram Que podia ser O Saddler Ou alguém da seita Principal Que estavam Chamando todos Para sair dali Então eles nem lembraram Mais que estava Com o Leon em combate O Leon podia muito bem Mas tinha bala Todo mundo de costas, né Mas ele ficou Olhando Porque ele ficou Surpreso Ele provavelmente Ficou sem reação Ao ver Pessoas, né Tipo do nada Se atacando E ver um sim Tocava embora De boa E não teria Ele morrer Então por isso Que ele falou Que todo mundo Foi Pro bingo Então Possivelmente Ver Que eles são Realmente controlados Não somente Pela Questão da plaga Né Pelo Comando Da plaga Chefe Mas também Pelos sons Por exemplo Se tiver uma reunião Lá Eles tem que Não importa Seja fazendo Eles tem que Pagar e ir Aqui tem uma Doze Não vamos precisar Que nós temos Já a nossa Né Eu tinha uma Dessa Que eu vendi Para o RH Espaço Que na últimas Live Bem no passado Pediram Né E aqui tem outro Quadro Que a gente pode ver É O O Settler Né A gente pode tirar A boca Tem o Settler Ali Como referência Mas lá Tava dando um rolê Em cima Das coisas Pra dizer Que é o Settler Na verdade Real Que ele E caçar E vamos dar o último rolê Aqui atrás E vamos subir Para a segunda parte Da fazenda Né Aqui já é a vida Onde eles moram Aqui tinha Tinha crianças Que elas morreram De vida Ah não pode falar Cliança no YouTube Desculpa o YouTube É Morrer infectados Devido O parasita ser mais forte Que o corpo não suportar Ainda bem Né Porque Eles já fizeram isso também Colcaram as crianças Para dar uma renda a mais Para mostrar que não era Só uma vida De pessoas Mais velhas Né Pessoas lutas E também Porque matar uma criança No jogo Também ia dar muito ruim Né Porque é criança Não pode Tem que deixar vir Mesmo que ter infectado De desinfectar Então É De jeito que tem Pessoas doidas Né Pode ser que fazer A mal mesmo Então Essa foi a primeira parte Da vida Galera Que se pinta todos Aí Vamos para a segunda parte Se você deixa o like No canal Eu vou fazer uma playlist Da série Para vocês Tá É Prelist disponível Do Vida de Jovem Já está no canal Faz tempo Mas se quiser Dar uma olhada Matar as saudades Do Vida de Jovem Está disponível Para vocês Tá Vida de Jovem Inspirado Numa versão minha Não foi inspirado Nenhum de um outro canal E Infelizmente Eu tive que ser parado Deve ter falado de atores Mas Futuramente Posso trazer Para vocês A temporada Número 2 Mais rápido possível E com a meta De 100 episódios Mínimos Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado Os castiguinhos Vamos para a segunda parte É nóis E Tchau Valeu Tchau Tchau